Esse aqui, parece que a gente vai curtir, mano. Mesmo criador de look-ins. Mesmo universo, inclusive. Se passa no mesmo universo. Mano, eu vou pôr Viral Hit, que é o título que tá aqui e que a galera conhece. É um manhua? Sim, eu sei. Tá dando spoiler? Mano, parece que tá muito foda o bagulho, tá? Tá, porra. Nu. Pode ver a abertura. Parece que vai ser animal. Nossa. Nossa. Arrugou a brisa. Porra. Tem spoiler. Eu acho que ele fez isso porque ele falou, ó, você não gosta de spoiler? Não vou deixar você ver a abertura. Vamos só ouvir a música, pelo menos, vai. Jo, Jo. New Tubu. Carai. Stream já vai começar. Ih, ao vivo. Ah, o anime é assim. O anime é assim, ao vivo. No YouTube. Tá, poxa, mais que nós. Carai. O cara é famoso, hein. A gasosa. Namora comigo. Passa o canal, vou me inscrever lá. Gostei. Ah, é o Prota. Ah. Zoaram com a cara dele. Ah, é, né? Verdade. Robin. Ah, PC Gamer. Golpista. Tadinho. Sofrendo bullying, bichinho. Quer ver que agora vamos aí arrumar treta com ele? Novata. Só porque é bonita, né? Ah, porra. Ah, porra. No. Ah, peste. Ih, ele ficou em choque por um segundo, hein. Ah, porra. Ah, porra. a porra o dinheiro para cacete e aí o youtuber youtuber Pior que é bem isso. Vai ver alguém aí da sala, que é maior. Oxi! Mentira, que vai usar ele. Aí ele fala, me dá 50%. Cruel. Olha, os caras pegam pesado, mano. Você é louco. Falou da mãe do cara que tá doente, velho. Filha da puta. Que vai usar ele. Caraca, uma semana. Na chapa ainda. Vênus. Que linda. Lindona, tá? Só que os caras tudo tá... Daí em cima dela, né? Os caras do trampo. A musa. Todo mundo pira na mina, né? Nossa, vai zoar com o maluco. Wack Donalds! Eita, caramba. Até a mina tá bombando no... No youtuber. Ó o símbolo. O cara já joga dando em cima, assim. E quem faz o lanche é o menino. É agora. É hora de... Ferrar com o maluco. Ela tá desconfortável, dá pra ver. É só, ela não dá o telefone. Foda-se. Oxi. O cara fez. Mano. Ele vai apanhar na escola, véi. O cara é o rei. Salvou a mina. Nossa, pior que vai, né? Acho que ela vai ficar uma grata a ele. Nossa, mano. Puta que pariu. Nossa. O cara virou o jogador de Battle Royale. Ele cuspiu? É? Aham. Eita, carai. Fudeu. Já era, fudeu. Toma na cara, seu otário. Quente. Vai pro hospital agora. Que delícia. Com queimadura de terceiro grau. Pro hospital. Oxi, tá intacto. É inútil do caralho mesmo. Agora o monstro acorda. Agora o monstro sai da jaula. Boa, caralho. Toma. No. Tá porra. Ah, poxa, Fih, vai. O maluco com macarrão e o outro com panela. Eita, tá. Tá gravando não, né? Tá ligado. Caralho. Mas ele não tropeçou? Oxi. Desligou só o monitor, mano. Quebrou a casa toda. Que porra. Quebrou a casa toda. Pronto, vai ganhar mó dinheirão. Só que vai pra conta da mãe dele. É. Tá ligado ainda. Olha lá. Tá vendo ali embaixo a tomada? Ali era só o monitor. Ali embaixo é o restante das coisas. Caralho. É igual aqui em casa. É assim também. O PC ali e os monitores aqui. Que brisa, mano. Tá famoso agora, quer ver? Mas ele tá lá em cima. Se fulho, hein. Você arrombou, otário. Tá, porra. Fisita. Tá chorando. Mano, ele não vai apagar não, né? Ah, porra. Ah, era. Não adianta mais a cor. Apagar. Não. Meu Deus. Não! Não, é sua chance de ser famoso. É. É. Dá dinheiro pra caralho. Uou! Ficou rico do nada. E vai pra conta da mãe dele, né? A escola toda vendo. A escola toda vendo. A cara. Misericórdia. Misericórdia. Tá, porra! Bem feito! Tá, porra! Um alvo fácil! Toma na sua cara. Nossa, se arrombou. Bem feito. É porque viram que o molequinho bateu nele, agora qualquer um pode bater nele. Ah, ele conseguiu 120 milhão de ienes. E tá aumentando. Pera. Eita, caralho. Regaça esse porra aí. Não, dá não. Otário. Ninguém... Ó, todo mundo só fica olhando. Toma! Bagaça agora. Cara chato da porra. Pronto, virou amigos. Tinha uma câmera gravando. Olha! Mentira, que vão se unir pra brigar. Caralho! Mano, é o diabo falando aí. Não acreditaria, não. Misericórdia. É o diabo falando. Sai fora. Sai, capita. Sai, capita. Confia. Eu não confiaria nessa porra, não, mano. Também não. Mas eu acho que ele vai aceitar. Mas ele vai aceitar. Olha lá. Tá todo iludido. Oxe. Nem fudendo. Não, filho da... Ah! Boa, moleque. Caralho, por pouco, hein. Boa, ele não é idiota. Ah, se fudeu. Boa, ele não é idiota. O cara mudou de ideia em cinco segundos, mano. Se arrombou. Se arrombou. Hahaha. Agora ele aceita. Não, pula a prévia, eu não quero... Ah, isso era a prévia? É. Spoiler. Ô, mano, muito interessante esse anime, tá? E me lembrou muito o Lukins. Lembrou bastante, principalmente os traços dos personagens. É com certeza. Muito sério. Tak.